Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com Desde o Atari e o jogo Senhor dos Anéis Vamos pegando os tesourinhos, os tesouros Agora dessa fase aqui, cadê? Cadê ela? Qual é a fase? Eu não sei Aqui, essa aqui né A quinta fase, Minas de Moria São três tesouros aí pra gente encontrar Então, vamos que vamos nessa pegação aí Garotada Foi, 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 foi Certo, nessa parte aqui, a gente vai encontrar o nosso primeiro tesouro dessa fase Em vez da gente sair correndo desesperado do Borog A gente vai fazer uma coisa muito mais louca aqui, muito mais louca Que é ficar por aqui mesmo Pega o Berserker Vamos quebrar aqui Essa muralha de prata E aqui a gente vai precisar do personagem Oh, o Berserker tem esse poder também? Olha aí Ah, nem sabia Seu Berserker mesmo então Vai puxar E aí vai estar aqui uma chave muito louca O que que é isso será? Chave de casa Ok Chave de casa Esse aqui é o primeiro tesouro Vamos agora pro próximo Certo, aqui nessa escadinha vai ter o segundo tesouro Bem facinho de pegar, se liga Vamos pular aqui A gente vai usar o personagem do Legolá Legolá Aqui, cadê? E vamos atirar aqui Nesse alvo pendente Vai cair ali No chão O segundo tesouro Que é o elmo de orc de Moria Bem legal Olha lá Fiquei parecendo um Não, pera aí Deixa eu subir aqui pra olhar Fiquei parecendo um orc sem limites Beleza Agora vamos para o próximo Que tá um pouquinho mais pra frente Vamos usar o Legolas aqui Que ele é o que alcança lá Aqui E o outro que tá aqui Vai pegar o terceiro tesouro Que é o chapéu de artista Chapéuzinho de artista Olha lá Não deu muito certo Olha lá Ele ficou com o chapéu dentro Não deu nada certo Deu tudo errado Chapéu de artista Mas beleza Vamos lá Sair para a terra média Não esquece de salvar E sair pra não perder o seu progresso Beleza? Tá aí Os três Tesouros aí Dessa parte das minas de Moria Você pode usar ele aí Durante o seu jogo livre A gente tem o elmo de orc De Moria A chave de casa E o chapéuzinho de artista Muito bom Se você já é inscrito no canal Desde o Atari Muitíssimo obrigado Pelos comentários Por seguir na rede social Por dar like Favoritar Essas coisas tudo É muito importante Muito obrigado Se você ainda não conhece Desde o Atari Dá uma olhada lá no canal Se gostar Se inscreva Valeu rapaziada Até o próximo vídeo